Vou morrer, vou morrer, tem um cara gigante aqui mano, corre até aqui, sai seu filho da mãe, morri, morri galera. Fala galera, beleza, daqui quem fala é o Steve, dessa vez estamos aqui pra jogar um Resident Evil, vou jogar aqui no modo mercenários aqui, tá? Vamos ver, fazer uma cara que eu não jogo isso, tô querendo fazer gameplays zerando esse jogo aqui, tá? Eu e o Creep zerando no nível normal, só que por enquanto ainda não vai dar, tá? Tô fazendo esse gameplay aqui só pra mostrar o jogo mesmo pra vocês, que faz muito tempo que não tem um gameplay aqui no canal. E vamos lá, vamos matar os caras aqui. Putz, velho. Ai, 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 deixa eu correr, deixa eu correr. Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Então se ela tá tocando aqui em casa, deixa eu pegar essa dor de... Putz, seu filho da mãe. Aqui tem ela e o Hulk tampouro. Fogou no peito, controlo com o Zene. Ai, 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 não esqueço. Deixa eu só quebrar isso aqui pra pegar mais tempo. Se não o vídeo fica muito pequeno, vou jogar só uma partida aqui. Ah, quero viado, velho, sai 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 sai! Nossa, eu sou muito matador E tem alguém me chamando o Facebook Que beleza Aí, 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 corre Corre, corre Corre, corre Boa Andei correndo ali, velho Pegue aí, ó Vai, mata, mata, mata Vocês devem nem estar escutando o Foi um jogo que eu baixei muito, muito mesmo Putz, velho Esse bicho não morre Deixa eu abrir aqui a maleta Que deve ter alguma coisa aqui, vamos ver Mais tempo, beleza Ou não Ah, é Eu preciso de tempo, velho Porque senão o vídeo fica muito pequeno Vamos lá, vamos lá Eu não sei, velho, onde tem tempo nisso aqui Porque Eu nunca fui jogar esse Esse morro aqui, não Ah, tem tempo de não Ah, tem tempo de não Vamos lá Vamos lá Que bosta, velho Olha aí Essa escada aqui Beleza Mais tempo, é pra nós aí Ai, 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 ai Esse jogo é muito massa, galera É O que eu estou dizendo, eu tenho que trazer um gameplay de dois aqui, o canal zerando esse jogo né, eu e o Creeper aqui, vai ser um gameplay comentado né, ao vivo aqui, mais vezes vai comentar ao mesmo tempo, não sei como é que eu vou fazer isso né, porque o Frex grava só um áudio, mas é assim né, é tentar né, ver se vai dar certo, vai jogar aqui, que está aí junto, fui! Sai, 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 boa, cai embaixo aí, vocês vão, velho, os caras, nossa, isso é muito mano, não acaba parece, Ai, 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 eu morri, vem aqui, toma esse aí, sou muito matador, ai, 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 vou morrer, vou morrer, eu vou morrer, tem um cara gigante aqui mano, corre até aqui, sai, seu filho da mãe, morri, morri, morri galera, Então é isso aí galera, esse vídeo vai ficar por aqui, se você gostou, deixe um like aí, para ajudar na divulgação, se não é inscrito no canal, clica embaixo para se inscrever, é isso aí galera, falou, fui e até o próximo vídeo.